Atenção às seis e quarenta e oito, quase quarenta e nove. Daqui a pouquinho você vai ter aqui a galera no Quem Tá Mentindo. Você sabe descobrir quando o cara tá mentindo, ô Maurício? É difícil, não é? É difícil. E aí a mulherada fala que é pelo olhar, outros que falam quando o cara tá gaguejando. É difícil. E quando o cara chega, por exemplo, o casamento é um negócio que a pessoa gosta de ficar enganando a mulher, né? No casamento tem muita mentira também, é verdade. Tem muita coisa. Inclusive, quando eu fui casar, Faustão, eu até... Quantas vezes você já casou? Só uma. Ah, tá. É difícil, né, casamento? Aí eu fui perguntar pro meu tio, Tití, como é? Você é casado há mais tempo, tem mais experiência. Ele, como é? Casar é bom? Ele disse, rapaz, casar é bom. Agora, morrer queimado é muito melhor. Morrer queimado é melhor? Não me diga um negócio desse, não, eu nem caso. Aí eu fui perguntar pra minha avó. Vovó, eu vou me casar. Todo contente. Vovó, eu vou me casar. Ô, meu filho, cansou de ser feliz? Mas eu descobri porque aqui casamento é tão complicado. É porque existe um negócio chamado sogra. E, na verdade, sogra é uma sigla. É? Sociedade organizada geradora de raiva e aborrecimento. Rapaz, a sogra veio ao mundo pra botar caatinga na vida da gente. É mesmo? Só pra atrapalhar. E há quem diga assim, não, Adão teve muita sorte, porque não teve sogra. Quem é que me garante que aquela serpente não era sogra? É, olha, ele viu, né, não? Mostra esses caras aqui, ó. Tem um monte de sogra aqui, tem um monte de gerro. É ou não é? Ei, você que é sogra, você que é sogra, nesse momento, você sabe que domingo feliz é quando você tem o seu gerro perto de ir embora. Daqui a pouco ele vai. Dia de domingo a minha sogra costuma almoçar lá em casa. Ela fica a tarde toda? Lá em Piripiri, geralmente, é galinha, né, que a gente gosta de comer no domingo. A sogra é galinha? Não, a comida. Ah, bom! E aí, quando ela vai almoçar lá em casa, o primeiro pedaço, é porque ela gosta muito da asa. É o pedaço que ela mais gosta, é a asa. É que ela gosta de voar, né? Quando ela vai lá pra casa, é o primeiro pedaço que eu pego. Não é porque eu goste. É porque eu não vou dar a asa cobra, né? Perfeitamente, claro. Se Deus quer, Deus não deu, eu não vou dar. Olha aí, esse é a Mauri Juca. Ele estreia dia 4 de setembro, Teresina. Papai, eu quero me casar. O que vem agora aí, meu? Espera aí um pouquinho. É porque é o seguinte. Você sabia que feiura pega? Pega, mas como é que é? Pega. Eu nasci lindo. Aí eu fui pedir a bênção pro meu tio. Bênis tio João Claudio. Aí eu fiquei assim. Fiquei nele. Fiquei assim. E agora? Pega. E eu costumo comparar o homem feio com o ônibus coletivo. Homem feio com o ônibus coletivo. É, é duas coisas que mulher bonita não gosta de pegar. O que que é? Ônibus coletivo e homem feio. Se bem que aqui tem muita mulher bonita com o homem feio. Eu não vou apontar porque pega até mal, mas tem. Agora se você ver uma mulher feia com um homem bonito, pode ir atrás. É funcionária pública federal concursar. Eita! A Mauri Juca aqui no Domingão. Faltando 10, 9 pras 7. Ô Caetano, tem muita gente feia no mundo mesmo? Caetano, Caetano, você fala de todos os assuntos, fala de beleza, feiura, o que você quiser, Caetano. A última vez que eu vim aqui, minha mão tremia. Aí o pessoal perguntou se a tua mão tá tremendo também na frente de um monte de gente feia disso aí. Horrorosa. Eu fui numa praia no Nordeste, Faltão, que só tinha gente feia. Não vou dizer lugar, porque é um lugar que eu adoro muito. O povo era feio. Os homens eram feios, a mulher era feia. Aqueles espetinhos que eles vendiam eram feios. A fumaça que saía dos espetinhos era feio. Tudo era feio. A fumaça era feio? A fumaça, as boias, os biquinhos, os maiores. Eu falei pra uma mulher, minha senhora, vem cá. Essa praia é amaldiçoada. Mas por que que o senhor diz? Eu digo, porque é um povo feio esse povo daqui. E você andou bastante pela praia, tudo conferiu? Quanto mais eu andava, mais gente feia apareceu. Mas criança feia, velho feia, tudo. A barriga já era feia, dos que vão nascer. Eu falei... A mulher falou, eu digo, aqui todo mundo é feio. Ela disse, o senhor veio da onde? Eu digo, eu vim do Piauí. A mulher disse, é, moço. Eu acho que isso só pode ser uma maldição mesmo. Porque todo mundo é feio e a toda hora chegando mais. Eita, João Claudio Moreno, o vencedor do Quem Chega Lá. O homem que trabalhou com Chico Anísio. O homem que conhece Caetano Veloso como ninguém. O Caetano, que é filósofo, diz, a beleza é superficial, a feura que é profunda. Ainda tem uma frase que ele diz, muito boa, que ele diz, Viva Carlinhos Brown! Carlinhos Brown é lindo. Apesar daquela aparência. Pode cantar? Então, Caetano Veloso cantando no Domingão. Vamos botar um carnaval bem pra cima do meu tempo. Vamos lá. Eu sou a filha da chiquita bacana. Não caí entre o cana, porque sou família demais. Puxei a mamãe, não caí em armadilha. E distribuo banana com o zânio. Olha como é que ele dança. A minha ilha, que maravilha. Toda sem perder o tom. E a quadrilha toda grita. E viva a filha da chiquita. E entrei no pau e... Perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa, eu acabo de perder a cabeça. Quem sabe faz ao vivo. A gente vai ao meu lado, segura o meu ferro molhado e vamos enrolar lá dentro. A chuva, acho que a chuva ajuda a gente a se ver. E a beija, seja, beija, seja o que Deus quiser. Eita! Caetano Veloso! Segundo João Cláudio Moreno, galera! Para a Caroline Ribeiro, a Mariana Lopato, a Daniela Cavalcante, a Malu Melo, Simo Franco, galera da FIT. Eita! Olha aí, nós prometemos. E o Amaurice sabe disso. O tio, o João Cláudio, que a gente conhece desde a época do Teatro Fênix. Trabalhou muito tempo com o Chico Anísio. Então, ele já trouxe Terci Gonçalves, Gonzagão, Milton Nascimento, Alcione, Alceu Valença, Caetano. E ele vai voltar outras vezes aqui, é sócio nosso. O carro, saiu o carro, ele vai trabalhar de graça dois anos para nós aqui. Atenção! E Chico Anísio. O pior que você não sabe, é que eu conto lá que sou muito amigo seu. E eu minto, eu digo, ah, depois do Faustão a gente sai, vai jantar, eu minto. É, nunca jantamos nada aqui. Ele ficou mais amigo. Quando eu comia há 300 anos atrás, ele sumia porque ele ia fazer show. Agora que ele está rico, ele não vem porque ele sabe que eu aprendi e eu não como. Ele não pode comer mais quase, o cara quer operar. Daí ele fala assim, Faustão, estou convidando você para jantar, está vendo? Inclusive, eu quero te agradecer porque o primeiro show que eu fiz no Rio, o Piauí é aqui, você participou narrando um personagem meu. É, no tempo do Teatro Fênix. E aí é o seguinte, os prefeitos do Piauí pensam que é verdade ali. Igual, vamos ter prefeito que vai inaugurar cinco quebra-mola na avenida principal. Traz o Faustão, rapaz. A gente paga as passagens, o prefeito. Ora, uma rua que só tem um carro. Vai comer carne de sol aqui. Uma rua que, aliás, uma cidade que só tem uma rua, só tem um carro. O prefeito decreta mão única. O carro foi e nunca mais voltou. O prefeito faz cinco quebra-mola e quer que eu leve o Faustão. Ele diz, a gente hospeda na pensão da dona Chica do Canto. E a gente empurra o Faustão no quebra-mola também. Quarto com ventilador, arno. Daqueles indecis, não tem uns que... Eu digo, não, nem a Gretchen aceita. Olha o ventilador desse, meu, olha aí. Agora, João, o que que ficou da memória pra você, com a conversa de muitos anos com o Chico, o mais importante e a chance da gente fazer sempre uma homenagem. Fô, tá cheio de mosca aqui na TV Globo, meu. Porra, abelha, mosca, precisa mandar detetizar isso aqui. Encontraram o rato outro dia aqui, tá? Olha. Alô, Shirene, porra. Olha aí, já pensou o Jornal Nacional. Mosca, tá? A pensão que você vai ficar hospedada. Falei do Chico, o Chico tá lá de cima, falou, olha, um pouco de mosca pra vocês aí. Antes de falar do Chico, a pensão que você vai ficar hospedada lá em Piripiri. Como é que é? Qual o nome dela? A pensão da dona Chica do Canto. Chica do Canto? Chica do Canto. Um amigo meu foi lá e pediu uma canja. A canja veio com cheiro de baicu. Fala o que é baicu, que esses caras não sabem. Não sabem nem o que é baia e nem o que é outra parte. É um veneno aerosólico. Ele falou assim, esse tá com cheiro de baicu, a dona Chica. Eu não sei entender. Se vem com barata, reclama. Olha a pensão. Pensão de Piripiri. Seu amigo, tá vendo, né? Tá vendo? Ele nunca mais vai nessa pensão. O dia que ele pintar a casa, ele vai ter que dormir lá. Fausto, o que ficou do Chico foi o seguinte. É uma grande emoção falar do Chico, porque todo mundo se detém na inteligência. Isso. Mas eu me detenho mais na sensibilidade. Era muito humano. Isso mesmo. E era um gênio e era contraditório, porque ele se zangarra com a gente sem a gente saber por quê. Ah, é? Coisa de gênio. Um dia ele pediu para eu fazer o Faustão um tempo. O diretor era o Carlos Manga. Ele falou, eu quero que bote o João Cláudio. Aí o Carlos Manga falou, não, o programa do Faustão é de variedade, tá cheio. Se o Michael Jackson vier, tem vaga? O Manga disse, tem. Então pode botar, porque eu falei com ele, ele não vem. E os improvisos dele... Eu fiz o primeiro show. Chico, que nota você dá para o meu show? Ele, nota? Dó. A Cícia Guimarães está fazendo uma enquete para o video show. Ela perguntava assim, você canta no chuveiro? Você canta aí? Chegou para o Chico, você canta no chuveiro? O Chico disse, não, eu canto antes. Agora se der, eu levo. Maravilhoso Chico. Lindo. É tudo que a gente tem, né? Nunca vamos alcançá-lo. Com a emoção do João Cláudio Moreno, agradecendo essa figuraça do Piauí que trouxe o sobrinho. Geração em geração. Volta sempre aqui, meu. Obrigado, João. Por tudo que já aconteceu no passado, você sabe o quanto é importante essa virada que você deu em todo sítio. Sempre é tempo, Jôzinho. Obrigado, meu. João Cláudio Moreno, a Mauri Juca, as feras aqui no Saco de Risadas.